Bom dia, terceiro ano. Como você tem passado? I hope you are ok. Espero que vocês estejam bem. Are you? Vocês estão? I hope so. Class, thank God today is Monday. Obrigado, meu Deus. Hoje é segunda, né? We have English class. Temos aula de inglês, né? Vamos lá. O que a gente está vendo sobre housing? Residência, né? Sobre our house. Estamos vendo já a segunda unidade sobre housing, né? Que é a unidade, let me make sure, six. A five e a six. Estamos falando sobre housing, né? Casa, né? Residência. Vamos lá to page 20. Let's go to page 20. Vamos lá para a página 20. Hold on, please. Aqui nós estamos na page 20. Oh, I'm so sorry, guys. Desculpa. Pessoas. 20. Ó, nós temos aqui six pictures. Temos seis desenhos, né? Seis figuras. A, nós temos two, né? One, two. Letter B, nós temos one, two. Letter C, nós temos one, two. Yes. A A, são two bedrooms. São dois quartos. Letter B, são two living rooms. São duas salas de estar, né? E, ou TV room também, tá? Pode chamar de TV room. Sala de TV, que a gente se esteve, né? E letter C, nós temos two kitchens. Two kitchens. Duas cozinhas. O Tietchan vai estar lendo aqui para vocês um... Três diálogos, para você estar marcando um X, tá? Por exemplo, se nós viermos falando sobre o quarto blue, a blue bedroom, nós vamos estar dando detalhes, né? Vocês fazem um X. Se o Tietchan viermos falando algo sobre pink, sobre a pink chair, uma cadeira rosa, vocês fazem um X aqui. E aqui também. Yes? Aí a gente vai estar dando detalhes aqui dos living rooms, das salas de estar e das kitchens, né? Vamos lá. Isso aqui vai ser como homework, tá, pessoas? Hold on, please. Nós temos outra aqui. A page 21 também. A gente já chega lá. Vamos lá. Ó. Número 2. Listen and choose the correct option. Listen and choose the correct option. Ouça e choose e escolha a opção correta. Ei, vamos lá. Pablo, ó. Vamos lá. Deixa eu começar já. Pablo, what's your bedroom like? Pablo, como que o seu quarto se parece? Então, ainda não deu detalhes nenhum, né? Aí ele vai estar explicando, ó. It's big and blue. É grande e azul. Então, there is a desk, a bed and a blue chair. There is a desk, a uma esprovaninha, a bed, uma câmara, and a blue chair. Roda os dois então, a gente vai marcar. Yes? Be, guys. Vamos lá. Vamos ver, pessoal. So, tell me about your living room. Então, me conte sobre o seu living room. Me fale sobre o seu living room, né? Sobre a sua sala de estar. Aí a pessoa vai dar detalhes, tá? It is more like the rest of the apartment. It is more like the rest of the apartment. É pequeno igual o resto do apartamento. The walls are gray and there is a small red sofa. Vamos lá de novo. The walls are gray. Walls são paredes, tá? As paredes são cinza. And there is a small red sofa. E A tem um sofá vermelho, pequeno. Então, vocês fazem um X nos dois. E take a picture. Manda a picture, né? Da página inteira, né? Devolpa isso. Vamos lá. Letter C. Letra C, né? Vamos lá. Tell me about your new apartment. Is it big? Tell me about your new apartment. Me conte, me fale sobre o seu apartamento novo. Is it big? Ele é grande? A pessoa responde. It's a big apartment. É um apartamento grande. There's a large kitchen with red cupboards and a large silver fridge. A large silver fridge. The stove is silver too. Vamos lá de novo. Sorry. It's a big apartment. É um apartamento grande. There's a large kitchen. A tem uma cozinha ampla, larga, né? Grande. With red cupboards. Com cupboards, pessoal, lembra que são o quê? Os armários, aqueles armários de parede que a gente guarda. Plates, pratos, cups, copos, glass. Cups é mais chica, tá? Glass, popo. With red cupboards. Com armários vermelho. And a large silver fridge. E um, uma geladeira cinza grande. The stove is silver too. O stove. O stove é fogão. O fogão é prateado também. Prata também. Lembra que, ó. Aqui nós temos os utensílios, né? Appliances. Appliances são os utensílios domésticos, né? Black. E aqui é silver, né? Yes. Very easy, né? Diga que o teacher deu é 100%. 100%. Vamos lá, classe. Page 21. Então, esse é um dos homólogos que vocês tem que a picture e manda. Page 21. Nós vamos ver algumas palavrinhas aqui em inglês. que são chamadas preposições, tá? Bem facilzinho aqui. A gente vai ver aqui. Ó, page 21. Aqui estão as palavras, tá, pessoal? Nós vamos ver essas palavrinhas aqui, ó. On. Aí, depois, lá em cima, vocês vão estar completando aqui. Vocês procuram elas aqui, que é um outro exercício, né? Ó, on. Que é sobre, né? Sobre, sobre. Under. Embaixo, tá? Behind. Atrás. Behind. E in. Dentro. On. Sobre. Lembra? Tem até uma frase aí que é fechê em inglês, né? The book is on the table. O livro está sobre a mesa. Está na mesa, né? Under. Embaixo. Behind. Atrás. E in. Dentro. Vamos lá? Então, a gente vai estar vendo aqui. Vamos fazer junto, né? Vocês escrevem. Só preenche. Fill it up, né? Preenche aqui, ó. The gaps. Tá? Look, listen and stick. Tá? Olhe, ouça e stick. Cole, né? Que acho que vocês têm algum gatinho aí pra colar. Michael, alguma coisa? You paint. Algumas coisas pintam. Where's whiskers? Where's whiskers? Lembra que é o gato do Michael, né? Michael's cat. O gato do Michael chama whiskers. Que uma das traduções é bigode, tá, pessoal? Tem mais palavras pra definir bigode. Bigode, desculpa. E uma das traduções é essa. Porém, a gente não fica traduzindo o nome, tá? Mesmo sendo um animal. We do not translate. A gente não traduz, não, tá? É um nome próprio. Vamos lá? Whisker is on the cupboard. Ó, o whiskers tá sobre o armário. Cupboard. Whiskers is on the cupboard. Yes? Aqui, ó. Uma table, né? Uma mesa. Que é a parte do dining room. Pra sala de jantar, né? O whiskers is under the dining room table. O whiskers is under the dining room table. Na mesa da sala de jantar. Está sob, embaixo, né? Sob da mesa de jantar. Whiskers is behind the sofa. Whiskers is behind the sofa. O whisker está atrás do sofá. Lembra? Sofá é uma palavra combinata. Que a gente fala da mesma forma, escreve da mesma forma. E tem o mesmo sentido, a mesma tradução que na nossa língua, né? Está aqui em duas línguas. Nós já demos uma lembradinha, vimos isso. A gente já está lembrando vocês, tá? Então, vamos lá de novo. Whiskers is behind the sofa. Whiskers está atrás do sofá. Aqui, ó. Dryer. Dryer é secadura. Né? Secadura de roupa. Whiskers is in the dryer. Whiskers está dentro da secadura, né? Dryer. Very easy, né? Daí, qualquer coisa, vocês pegam aqui, ó. Faz e take a picture. Aqui, o que você não está fazendo? Your turn. Sua vez. Sorry. Luan. Look. Veja. Read. Leia. And match. Veja. Leia. E encaixe, né? Tipo, complemente, né? Aqui está as frases, aqui está as imagens. A gente vai estar colocando as letras. A, B, C, O, D. De acordo com as frases aqui, tá? Ei. Shadow. Que é o dog, né? Que é o cachorro. Que também tem tradução, mas não traduz, tá? Shadow em inglês é sombra. Porém, nesse caso, a gente não vai traduzir. Por quê? Porque é o nome de um animal. É um... Né? É um nome aí de um animalzinho. Então, não se traduz, tá? Mas existe a palavra shadow, que é sombra em inglês. Ei. Shadow is on the bed. Shadow está na cama. Então, qual das imagens aqui a gente vai estar pondo? A gente coloca aqui. Match it, né? Encaixa, complemente, né? Vamos botar aí fazendo isso. Letter B. Shadow is under the table. Shadow is under the table. Shadow está embaixo, sob, né? A mesa. Então, qual delas tá aí? C. Letter C. Shadow is behind the fridge. Lembra que fridge é geladeira, né? Na verdade, é refrigerator. Refrigerator. Mas se costuma contrair, né? Short form. Eles abreviam bastante palavras, tá? Conforme a palavra, eles cut. Na forma curta, né? Na forma abreviada. Shadow is behind the fridge. Shadow está atrás da geladeira. Com qual delas que é, né? Very easy, guys. D. Shadow is... Is... O Shadow está... Shadow is in the closet. O Shadow está dentro do armário closet. Aí vocês fazem. Take a picture and send to me. E enviem pra mim, né? Vamos lá. Page 22. Muito fácil também. Vamos lá. Essa não precisa fazer, não. Só pra gente listen, tá? Pra gente ouvir. Look at the hamsters in the picture. Look at the hamsters in the picture. Veja os hamsters, né? A indenização. E nós, em português, adotamos a mesma palavra, né? Que é o atinho. Aquele atinho. Branquinho, laboratório. Veja os hamsters na foto, na figura. Ele vai estar montando frases aqui, tá? E depois a gente faz isso na classe. Isso é uma frase um pouco maior. Vamos treinar o nosso listening. Vamos treinar o nosso listening. Ó. Number one. Ó. Como que fala cadeira em inglês mesmo? Chair. O ratinho, o hamster, está embaixo da mesa. Como que a gente fala isso? The hamster is under the chair. Yes. The hamster is under the chair. O hamster está embaixo da cadeira. Number two. The table. Na mesa, né? On the table. The hamster is on the table. Yes. Number three. Ó. Feed, que é geladeira, né? Ou refrigerator, né? The hamster is on the fridge. O hamster está na geladeira, em cima da geladeira. Aqui atrás, ó. In, é... Desculpa. Behind. In, é... Quatro. Que te acolhinho. Number five. Vamos aproveitar aqui, ó. The hamster is behind the fridge. The hamster is behind the fridge. O hamster está atrás da geladeira. Number four. A gente já confundiu aqui, né? Number four. In. Lembra como que é armário de... De parede, né? É o cupboard. Cupboard. Number four. The hamster is in the cupboard. Yes. Ó. Number six. The hamster is... Under the stove. Lembra como falam em inglês? Stove. E number seven, ó. Behind the TV. Television, né? Mas eles abreviu. A gente também abrevia, né? Televisão, a gente fala TV, né? The hamster is behind the TV. E number eight. The hamster is on the sofa. O hamster está no sofá. Number nine. Sink. Ó. Sink é a pia. A gente lava as luças, né? Yes. The hamster is in the sink. E number ten. Door. Porta. Lembra? The hamster is behind the door. Ok, guys? Bem fácilzinho, tá? Então, vocês vão estar fazendo somente a page 21 e a 20. 20, que é 20 e 21. Pessoal, lembrando que vão... Ok? You do the homework and take a picture. Façam homework e nos enviem a foto. Ó. Lembrando que on Saturday. On Saturday é no sábado. Próximo sábado, né? É o aniversário da nossa escola. É o aniversário da nossa escola. Uau. Thank you, God. Obrigado, Deus. Ok. We are celebrating education. Estamos celebrando educação, né? Então, on Saturday 20th. Como é que fala? 28, né? 28, que é o 28º dia, novembro de novembro, né? November 28. Dia 28 de novembro, que é um sábado, né? On Saturday. Ok? God bless our school. Jesus abençoou essa escola, né? Que é uma escola abençoada. Centro Educacional Sagrada Família, né? Que é sagrado, né? É um local que é, assim, fenomenal as escolas, né? Ok? Então, thank God we have Sagrada Família. Thank you so much. And have a nice week. God bless you guys. Bye-bye. Bye-bye.